Temos fase de vida predileta Temos vida dura, também temos festa Vivemos no país onde nada presta Aproveitar a vida é o que nos é Somos jovens atrás de diversão Somos jovens atrás de diversão Pois é, estamos aqui na resistência De fazer um estilo de música diferenciado Que é o rock, em pleno sertão Da Bahia Não é nada fácil É uma resistência eterna Nós já lutamos com esse meio Há 23 anos E estamos sempre na batalha É coisa que a gente nunca cansa A gente tem altos e baixos E nunca cansa de fazer Rock é cultura Nós plantamos isso aqui Já na região há um certo tempo E estamos cada vez mais resistindo Em 93 a gente começou o movimento Já produzindo nossos próprios shows Com as nossas primeiras bandas E ao passar do tempo foi crescendo o movimento Crescendo o movimento Crescendo novas bandas surgindo Começou os contatos em Salvador Com as primeiras bandas A peste do Bônica A Ulo Selvagem Lá de São Caetano E aí foi crescendo Começamos a trazer bandas de fora do estado E aí foi evoluindo Fui 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 evoluindo Então, em 93, quando nós começamos com a primeira banda de heavy metal da região do Cisal, que foi a Madness, nós não tínhamos aquela intenção de, não sonhava em fazer grandes eventos, em participar de tudo que a gente participou durante tanto tempo, mas com o passar dos anos, a gente foi evoluindo, foi crescendo, como eu disse, a gente foi fazendo nossos próprios shows, de acordo com como a gente começou, com três meses, a gente fez o primeiro show, já com música composta, e tocando cover de Ramones, cover de Metallica, cover de Iron Maiden, já em três meses de formação de banda. Depois nós mudamos o nome da banda para Charcot, que foi uma banda que já teve uma sessão maior, tocamos em grandes festivais, como o Palco do Rock em Salvador, como o Garage Rock, entrando no CD Coletânea Dois da Bahia, junto com bandas tipo Malefactor, Veolia, Mercy Killing, então nós tivemos uma facilidade muito grande com os elos que nós fizemos na capital, tanto o pessoal da CCR, como o pessoal da Uivo Produções, e bandas no geral, sempre tivemos muitas amizades no meio, trouxemos muitas bandas para cá, fomos tocar várias vezes também na capital, e isso foi desenvolvendo o rock em si, em Serrinha, porque a partir do momento que a gente começou a trazer também bandas da capital para cá, foi que a coisa foi crescendo mais, tipo assim, nós fizemos 16 edições do Festival Rock Show, já fizemos 9 edições do Boicote Rock, né, já fizemos agora a primeira edição do CISAL Rock Festival com uma grande banda que foi o Dr. Sim, então tudo isso, são 23 anos, são muitas coisas, muitos projetos, né, alguns projetos como, tipo assim, Rock.Câncer, né, tem um amigo que estava aduentado e tal, e a pessoa juntamos para fazer um evento para ajudar esse amigo, e o evento foi muito legal, só com bandas de Serrinha, né, e foi muito legal, e foi uma satisfação muito grande fazer um evento desse tipo, né. Outra coisa assim, tipo assim, Feira de Santana, nós tivemos muitos shows em Feira de Santana, tanto com a Charcot, como também com a Cabruca, que é uma banda que cresceu, nasceu na mesma época, mais ou menos, né, entre 93 e 94. A Cabruca foi uma outra projeção, porque a gente tocou muito em Feira de Santana, muito na região do CISAL também, e também no palco do Rock em Salvador, né, fizemos em 2001, 2006, onde foram shows para a gente maravilhosos, está até hoje na mente, né, E depois de tanto tempo, assim, a gente está, inclusive, até voltando agora com a Cabruca, depois de dez anos parados, nós paramos em 2006, nós estamos voltando agora, estamos com uma conversa de retornar à banda, com a mesma formação que parou, pretendemos gravar os registros nossos, que a gente não gravou na época, a gente pretende gravar agora, esse ano ainda, e é isso, é manter a resistência, né, o Rock é resistência, né, essa cultura nossa é a cultura de resistência, né, já é muito difícil fazer música no interior da Bahia, e Rock, então, é muito mais complicado. Talvez por isso que eu tenha agora, né, depois do CISAL Rock, que foi agora em Fevereiro, me deu a ideia de fazer, na verdade, essa ideia já era antiga, de criar o Dia Municipal do Rock, né, e daí, logo depois do Festival CISAL, eu pensei, ó, vou botar em prática o Dia Municipal do Rock, porque a gente tem uma cultura já tão grande, assim, no meio musical que em Serrinha, já de 23 anos, e já entramos para a história, de certa forma, que até no livro do Tasso Franco, já foi citado o nosso movimento, e daí eu falei, ó, está na hora de fazer o nosso dia, né, então, com a data do primeiro show que nós realizamos com a Madness, que foi 30 de julho de 93, deu a ideia de fazer, criar nesta data, o Dia Municipal do Rock, né, já que nós temos o Dia Mundial do Rock no mesmo mês, no dia 13 de julho, então, combinou legal, e está nessa luta aí, já está aprovado na Câmara, então, agora só falta só a sanção da Prefeitura, para a gente poder, esse ano, já fazer um evento aberto, em praça pública, com bandas daqui da cidade e de fora também, né. O Espaço da FriSom foi criado tanto para a música eletrônica, né, como também para a cena underground, underground, rock'n'roll sempre esteve aberto nas nossas programações, então, com a presença de Cristiano, que sempre foi em Serrinha, um cara que esteve sempre à frente do rock, né, então, ele fez várias festas aqui, com a banda Crotaulos, eu me lembro que veio até uma turma da Janskate, né, veio uma galera de Salvador, Carlinhos, primitivo, veio com essa turma, a esposa, filho, então, foi um grande acontecimento em Serrinha, até o lançamento do CD dessa banda, e muitas outras que, as bandas de Serrinha, é... Charcô, Cabrunco, a cena do rock'n'roll em Serrinha, na FriSom, sempre foi um espaço, sempre a gente abriu as portas mesmo para o rock'n'roll, né, mas tudo como se diz, a FriSom foi uma casa noturna, que não teve um apoio, assim, em relação com a prefeitura, com essa praça aqui, essa praça era para ser mais voltada ao lazer, só que naquela época teve um processo de reforma aqui, que as barracas da feira vieram para cá, teve das carras, entendendo, e tomaram todo esse espaço aqui, e aí a gente perdeu um pouco o movimento, e isso também desincentivou manter uma casa noturna, né, que a gente tinha uma série de despesas, e aí aos poucos foi diminuindo os clientes, e aí um dia tudo, como lindamente começou, também acabou, né, mas a história fica, e long life é o rock'n'roll. O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo em mim? Se eu não tenho o que fazer Se eu não posso mais nem ver Se eu não posso mais nem ver Sobre Serrinha, sobre o rock'n'roll, os espaços que nós tivemos em mãos, a gente começou na Boate Frisson, né, lá no QG Skate Park de Carlinhos, que abriu as portas desde o primeiro show, né, até por volta dos anos 2003, 2004, quando parou de funcionar, e foi um espaço muito importante, porque foi onde nós começamos, os primeiros eventos, e muitas bandas interessantes também passaram por lá, né, como Autoramas, Andraus, né, muitas outras bandas, Nordheim, então se a gente fosse citar nome de bandas, a gente tem uma infinidade de bandas de fora que tocaram, né, várias bandas da capital também, Malefactor, Veolia, e outros locais foi perdendo com o tempo, né, tipo assim, o Brisa Morena, que é um local que a gente tinha show de vez em quando, o Clube do ASEC, né, tinha show de vez em quando também, a própria Associação Cultural Serrinha, que foi um espaço onde a gente fez dois shows, né, e um desses shows até a gente invadiu para poder fazer, a gente teve a atitude de, o pessoal não entregou a chave no dia, no horário, e a gente foi lá, quebrou cadeado e fizemos um show, porque a gente tem que ter um certo respeito, se a gente não impor certas coisas, a gente acaba passando em branco, e o rock não se pode passar em branco, a gente tem que ter atitude, então essa foi uma atitude que eu fiz, que eu não me arrependo, foi muito legal o show, inclusive foi no show do Imago Mortis, foi um show muito bacana, e um outro show que interessante aconteceu na CS, foi uma da primeira banda gringa a tocar aqui, né, a banda da Finlândia, a Sim King, que veio junto com a Cobalto, com a banda de Salvador, que estava na Europa em turnê, e o Cris, meu chará da Cobalto, entrou em contato comigo por e-mail, eles estavam na República Tcheca, e falou, cara, vamos voltar para o Brasil, e estou levando a banda aí, a Sim King, e queria fazer um show, tal, uma mini turnê, né, e aconteceu, o primeiro show foi em Serrinha, em setembro de 2006, e foi um show fantástico, assim, foi muito bom, foi uma experiência nova para a gente, ter uma banda de fora do país, aqui no sertão, né, foi muito gratificante. Com relação ao espaço também, tipo, hoje nós temos o espaço do 788, que é um espaço que tem acontecido quase que semanalmente, né, eventos de rock, o que é uma maravilha, que está sustentando a cena, na verdade, né, e um espaço também que já teve alguns shows, é o Espaço Fest, lá no espaço do bairro da Vaquejada, né, onde já aconteceu vários eventos, inclusive o último rock show, a 16ª edição, ocorreu lá, no final do ano passado, em dezembro, né, que foi um evento que até fez parte da Semana de Cultura, de Serrinha e tal, e é isso aí. E aí, Kiko Loureiro, aqui para contar um pouco da minha vivência indo para a Serrinha da Bahia, que eu fui com o meu trio, é, eu fui Kiko Loureiro, Felipe André Olho no Baixo e o Bruno Valverde, e eu tenho boas recordações ali daquele momento, claro, a primeira vez que eu fui, primeira e única, que eu fui lá, bom, primeiro tive que não foi tão boa recordação, foi o trânsito que eu peguei, que eu acho que era a saída de feriado, algum negócio que foi super confuso, demorou pra caramba lá, sei lá, cinco horas para ir para a Serrinha, deveria demorar duas, mas foi muito legal, porque a gente chegou lá, era um lugar aberto, tinha muitos fãs e a gente pode interagir, bandas locais, abrindo e tocando, e, pô, é demais, assim, eu tenho muito prazer, fui com um som instrumental e tinha bastante gente que é mais difícil do que fazer um show com Angra, de seus guitarristas, e deu pra sentir o fomento da cidade pro rock and roll, pro som instrumental, pro a paixão pela guitarra, então ficou essa memória de Serrinha da Bahia, espero voltar lá, por que não, né, e se, aliás, tem um negócio que eu passo pela cabeça agora, o Marty Friedman foi lá, correto, e o Marty Friedman estava na Serrinha da Bahia no dia que eu fui anunciado pro Megadeth, que agora eu me lembrei agora disso aí que, alguém falou, e estava, estava no mesmo tempo, estava tendo a turnê do Marty Friedman, que, pra quem não sabe, foi o guitarrista lendário do Megadeth, e aí ele estava no Brasil, coincidentemente, e me lembrei agora que no dia que foi anunciado, ele estava em Serrinha da Bahia, então, fica aí essa lembrança também que eu tenho de Serrinha da Bahia, é isso aí, abraço do Kiko, valeu. Música Música Música